E aí seus malacabado bão? Hoje eu vou reagir a mais uma notícia dessa vez do canal motociclismoonline.com sobre a Teneré 900. Será que essa josta vem? Será que o picolé de chuchu vai lançar mais uma cabeça de bacalhau? Não esquece bem que é cabeça de bacalhau só aqui no Brasil. Mas antes de eu fazer esse comentário, esse react, o que quer que seja já deixa logo joinha, faz lá todas essas coisas aí que a gente pede sempre enchendo o saco de vocês. E se você não é inscrito no canal considera esse inscrito se você gostar do conteúdo. E se você já conhece aqui que é o pior canal do YouTube, já deixa logo joinha, já ativa logo o sininho pro robô desgraçado do YouTube e entender que vocês gostam dessa josta. Vamos lá! motociclismoonline.com.br matéria de William Teixeira matéria publicada no dia 25 de abril de 2022 William Teixeira aqui eu dou a fonte, hein? motociclismoonline.com.br E aí tem aqui o rumor. Vem aí uma Yamaha Teneré 900? Rumores indica o que sim! Olha! Aí tem aqui uma imagenzinha aqui né, pra ver... Tô falando aqui em língua angelical. Vamos lá! Tá bom. A Yamaha Teneré 700 é uma moto que faz muito sucesso mundo afora, menos o Brasil. Conquistando a legião de fãs, aqui tá dizendo sou eu, de fãs de diversos países, posicionando-se como um dos modelos mais vendidos em inúmeros mercados, menos o Brasil. Aqui tá dizendo sou eu. Na Itália, por exemplo, a aventureira da barca de Iwata, divide a terceira colocação no ranking, olha só, de vendas da Honda Africa Twin, ambas com 858 unidades comercializadas entre janeiro e março desse ano. Só no Brasil não tem isso. Os rumores que circulam circulam na imprensa internacional indicam que a Yamaha vem trabalhando na Teneré 900, uma versão maior da aventureira. Tá aqui, ó. Isso aqui seria uma imagem, né? Segundo o site francês Moto Station, o projeto da nova Yamaha Teneré 900 já está em fase avançada e possivelmente será revelado até o final deste ano. Ela deve seguir a receita já utilizada na 700, ou seja, enquanto a irmã menor 700 usa o motor CP2 da MT-03 XSR 700 R7 A nova 900 dividirá o conjunto mecânico com a MT-09 XSR 900 A Tracer 900 E a Niken Tá aqui ela Aqui é um 3D, né? É uma imagem aí sugerida de como é que ficaria essa Teneré 900 Então vamos continuar aqui Pra movê-la será empregado um motor do CP3 propulsor de 3 cilindros com capacidade cúbica de 889 cm³ de cilindrada que rende potência Aí, esse motor é o Capiroto Rende potência máxima de 119 cavalos com 10 a 10.000 RPM e 9,48 kgfm de torque em 7.000 giros Tal configuração não deixaria novidade da Yamaha apta a substituir a descontinuada Super Teneré 1200 E enfrentar a BMW R1250GS Demais, né? Eu acho que ficou demais aí Mas tá bom É... Honda Africa Twin Triumph Tiger É... Tá... Tá bom Mas aí é a opinião do jornalista Enfim E... E também competir com a Tiger 1200 Mas sim disputar o mercado com modelos Ah, tá... Desculpa aí, ó Tá... É... É... Ele tá até explicando Então eu entendi errado Peço até desculpa a William, tá? Tá aqui, ó Mas sim disputar o mercado com modelos da F800 Da BMW Husqvarna Norden 900 e 1 I1 KTM 890 Triumph Tiger 900 entre outros Beleza Desculpa aí, William Erro meu Trouxice minha Tá aqui E aí o William continua Ah... Sobre o chassi Não há muitas informações Mas os franceses convidaram o designer Nicolas Petit Pra fazer um esboço da nova aventureira da Yamaha Na projeção é possível ver muito da Teneré 700 Com o mesmo quadro em tubos de aço Rodas raiadas com 19 polegadas na dianteira e na traseira Deixando a novidade mais voltada para uso em asfalto Também espera-se que a Teneré 900 venha com alta tecnologia embarcada Tomara Com ABS Controle de tração Modo de... Oh, Deus Tomara, né? Modo de pilotagem sofisticados e controles eletrônicos Vale lembrar que no momento são apenas rumores Mas alguns costumam Tornar-se realidade em questão de tempo Só nos resta aguardar e torcer por boas notícias Se você gosta da Yamaha Enfim, pede pra deixar os comentários lá no site e tal E tá aí a fotinho e ela aqui de acordo com a projeção né? Isso aqui é um... É uma projeção de como ela ficaria Eu achei feia pro baralho Eu achei essa frente aqui com a cara de peixe morto muito feia Tá? Muito feia Eu não gostei Achei muito feia Mas gosto é igual a cotovelo Eu achei muito bonito isso aqui Mas quando você vai pra parte da dianteira ficou ó Uma bosta Entenderam? Então assim Olha que coisa horrorosa gente Parece Tem um personagem no Star Wars que é igualzinho essa frente aqui Eu vou ver se eu acho e coloco essa imagem Mas no Star Wars tem um comandante de uma nave dos rebeldes que é a cara desse troço aqui Eu vou colocar Vou tentar achar essa foto Se eu não achar aí vocês não vão ver Mas é igualzinho essa desgraça dessa frente E a Yamaha picolé de chuchu ela tá com mania de fazer moto com cara de robô e eles não sabem fazer A Yamaha não sabe fazer moto com cara de robô só contrata os piores designers Tem que aprender com a Kawasaki A Kawasaki sabe fazer moto com cara de robô Mas tá bom Então tá aqui E eu acho esse conjunto mecânico esse powertrain é incrível é espetacular Isso provavelmente deve acontecer mesmo E a Yamaha vai ser muito feliz se fizer uma moto não só na pegada off-road mas uma moto que tem aí um Q de duplo propósito Eu sei que já existe a Tracer 900 que é uma moto on-road é uma crossover mas bem que a Yamaha podia fazer na pegada da Super Teneré que é uma moto de duplo propósito Vamos torcer vamos esperar que isso ocorra e que venha para o Brasil que não tenha todos os problemas que a gente está tendo há pelo menos dois anos com a Teneré 700 que não consegue ser homologada aqui no Brasil a Yamaha Brasil não consegue homologar essa moto a gente sabe que tem um problema aí com as leis de ruído mas não desempaca cabeça de bacalhau aqui no Brasil essa moto já está sendo bem vendida há muito tempo mais de dois anos há 700 já foi lançada na Europa há mais de dois anos e a gente está há dois anos com essa moto tentando ser homologada aqui no Brasil está complicado em Yamaha Brasil então é isso vamos torcer para que essa moto tomara que não venha com essa frente aqui porque isso aqui é o fim da picada a gente sabe que a Yamaha está usando bastante esses projetores LED que são horrorosos eles estão usando bastante basicamente em todas as motos atuais eles estão usando esses projetores é uma coisa horrorosa mesmo mas enfim dizem que são eficientes mas a moto é muito feia a frente pelo menos mas enfim não é disso que é feito só uma moto deixa aí o comentário de vocês o que vocês acharam vocês concordam comigo que ficou com a cara do comandante lá do Star Wars do Rebelde e eu quero saber o que vocês acham será que essa josta vem antes da MT-07 será que vem para o Brasil será que vai ter o mesmo BO lá do problema do ruído quero saber de vocês deixa a opinião quero saber tudo se vocês concordam o que vocês acham você acha que essa moto vem em 2030 deixa aí o comentário de vocês beijo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal